Fala gente do carralho do Dudu Dudu com vocês Aqui é o meu carralho do Dudu Estamos aqui para mim Olha aqui Padinho Eu cheguei o Pukiko Onde o Carrapé tentou nele Hã? Hã? Tudo isso? Tá Então, estamos aqui só para mostrar para vocês Que hoje é meu aniversário Hoje é minha festa Então estou aqui para mostrar para vocês um tablet muito legal. Fica aí. Está aqui o tablet. Um tablet de tamanho gigante. Olha. Olha que legal. É aqui. Então, ele liga muito bem. Olha, aqui está a minha foto. Aqui, gente. Vou mostrar para vocês que cada coisa é meu. Deixa eu só colocar aqui para mostrar para vocês. Esse tablet foi muito caro. Foi o meu aniversário. Pode ser lá na minha cama. Aqui tem Minecraft. Eu fiz o Minecraft da hora aqui. Cadê? Está aqui, ó. Minecraft. Vamos aqui para mostrar para vocês o que foi jogar. Vou deixar vocês aqui e eu vou colocar aqui, ó. Não está para usar direito aqui. Vou colocar até o som aqui. Porque... É igual. Tirei do Minecraft. Vou colocar o som aqui para mostrar para vocês. Vou colocar aqui, ó. No pano de olho dela. Vamos lá para casa. Quero que eu deixe a vocês, muito like. Aqui ó, o meu manicote Isso tá aqui ó, que solta a village Eu vou mostrar pra vocês lá fora Que é o que eu fiz Eu encontrei esse tanho tão grande Oi Ó, tô descendo Eu tô, ó, aqui ó É difícil botar pra sair Eu vou entrar aqui com o meu abeão Meu amigo abeão Isso aqui Tá, tá, tá Sai daqui vocês Bruninho Não Aqui tá muito escuro Deixa eu colocar uma luz Epa Tá aqui Tem um abeão que entrou Tão pequenininho que entrou Agora eu vou lá Nesse daqui Tanto abeão O que é que vai morrer de tanto ADL que tem aqui Vou dar um negócio aqui, um detalhe Vou dar um detalhe aqui Vai ficar da hora Tá aqui Chegamos Na sala secreta É essa sala aqui e aqui é uma sala infinita aqui é a sala dos quadros olha aqui ó mostrar aqui os quadros tem quadro aqui quadros olha aqui opa to na pedra eu vou spawnar muitos domes lá fora aqui ó sala dos quadros tem que ver onde é muitos quadros e aqui a sala dos quadros a sala dos quadros agora a gente vai lá para fora é muito longe eu que fiz demorou até chegar no aniversário demorou para fazer isso aqui muito até dos meus os ovos dele fica tranquilo vai spawnar é tanto ver que isso aqui parece uma cidade da cidade é que tiver de uma cidade da cidade vou sair daqui da cidade saio daqui velho sai daqui velho sai daqui velho saio daqui velho pronto eu estou aí tranquilo tranquilo eu estou de lado para cima eu vou para fora para mostrar para você aqui é uma sal é uma sal eu cheguei aqui na porta eu quero que vocês deixem muito like antes de deixar o like para ter um sininho de notificação para compartilhar cada vídeo meu Deus tem até meu nome tem até meu nome bem aqui meu nome agora eu vou eu vou mostrar um negócio que eu vou fazer embaixo da minha casa aqui eles spawnam cada village tem aqui aí spawnam aqui muito village coloca também coloca 3 coloca 3 olha na eu quero fazer uma Solta tampa entra 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 eu percebi esta vibra que incomoda agora vai atacar é um túnel e fica muitas vezes escavando todos os meus filhos é que eu vou iluminar para ele um zumbi mas para o nome é um que é outro? não sei que é terra é para mim um túnel eu vou sair e vou para outro lugar e e e e e